Agora, você pode mandar na sua carreira, nos seus ratos, nos seus cabelelelos leilos Mas esse é o meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras Descreva sucesso em cinco palavras Agora a girl vai mais linda, hoje Pode contar Realmente Defina respeito em três palavras Todo mundo merece Um, dois, três, ok Em cinco palavras, defina sucesso Eu? Não, Cid Boreira Sigo palavras, eu tenho que formar uma frase Já foi, só as cinco Tá, princesa Chupando um picolé, derretendo Qual o teu maior sonho, hein? Ai, eu sou mais derrotizada Ai, desculpa Qual o teu maior sonho, hein? Ai, sonho É picolé, gente Ai, desculpa Tia, é picolé É que nunca caiu Que nunca cabe a água, não faleça Qual o pior defeito, um do outro? Qual o pior defeito? Na hora de sair... Vai, vai, três já Na hora de sair... Ela demora pra caralho Na hora de realizar alguma coisa Na hora de sair... Na hora de realizar a saída Ela demora pra caralho Na hora de realizar o caralho Na hora de realizar uma saída Ela demora pra caralho Tô acostumada com o Cid Moreira Agora com o Lá menor Você... 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 Ainda sonha... Com algo... Ainda não te realizou Você quer que eu... Que perca toda a minha... Com algo que ainda não realizou Tenho vontade De ir pra Espanha Um dia, talvez Eu queria cantar contigo Em espanhol E se puedes Agora sim Com entrevista Com tradução simultânea Nero, o que você tá vestindo agora? Qual é a tua roupa? Estou... Estou... Um terno Estou com um terno De altíssimo corte Um corte... Com um corte Internacional Internacional Muito bem visto Em todos os mais altos filhos Da Europa Da Europa E como é que você... Como é a sua relação, por exemplo Em casa com seus filhos? E... Agora com um zoom dramático É... Como é que você aprendeu A andar de bicicleta? Em três palavras Defina essa política Do cancelamento Ah... Carlinhos Maia É... Carlinhos... Eu Eu, Carlinhos Maia Porque, cara Eu fui mais cancelado Do que... Pô, acho que é a Anitta Fez 2.500 palavras, Mar? Mas vamos ver Vamos continuar aqui E uma palavra... Eita, polêmica Whindersson... Eita... É... Ok! É, já foi maravilhoso Agora administrando Uma grande diarreia É... Como é que... Como é que foi... Como é que foi o voo de Maceió Do voo de Maceió pra cá E o defeito da mãe do outro? Nossa, a mãe não tem defeitos Eu não estou conseguindo acabar com essa relação Agora desviando de um xeré com o drone É... Rodrigo, como é que... É... Rodrigo... Como é que você... Que que é isso? Os haters? Deixa ele... Deixa ele ser feliz, tá? Eu achei que você... Deixa o menino... Está atrás de você, Rodrigo Ai, caralho! Vai, vai... Agora é término de relacionamento Quando o casal já está brigando muito E não consegue... Não deixa... Ah, vão tomar no cu? Agora, num clima competitivo Tudo bem, Fabiola Tudo bem, você está Vem cá, como é que estão os seus projetos? Porque assim, eu estou encaminhada até 2050 Numa série de projetos que eu vou levando É, que legal Como é que está pra você? Ah, estou incrível Estou indo pra Hollywood agora Ah, eu comprei um terreirinho lá Ah, mentira! Será que é no mesmo lugar onde eu tenho várias casas? Acho que não Eu só tenho o meu Uma ilha chamada... Mentira! Ai, que amor Ai, é muito legal Que amor Eu tenho um território inteiro, né, gente? Eu tenho ilha Eu tenho praia particular É mesmo? Lá em LA Eu não costumo ir à praia Porque eu tenho um iate Que é do tamanho de três continentes Então não dá pra andar muito, né? Ai, eu não tenho iate Eu acho uma babaquice de ter iate Ai, eu amo, gente Não precisa Eu tenho um transatlântico mesmo Porque eu gosto de levar a família Onde é que fica esse é o transatlântico? É o meu transatlântico? Ele fica em Miami Ah, é? Vai ver como é que está escrito agora Miami Miami's Wernick Caso você não tenha amigos Mas você fez coisa de Paulo Coelho Aham! É pra jogar na cara, querida? Não! Você que sabe Eu tenho coisas pra falar pra você O que, por exemplo? É daquela época do café de bota-foga Ué, pode falar Não tenho medo de você falar não Vou tomar no... É... Aquele dia que você foi lá em casa E pegou no cu Eu não peguei nada Porque eu não sou obrigada a roubar Eu vou tomar no meio do seu cu Você roubou que eu sei Todo mundo roubou Eu não sou obrigada a roubar Porque eu não sei Que eu tomei que eu sou Um pau de duas cabeças Você pegou E quando tirou não aconteceu muito O quê? Nada, meu amor Então tá, Fabiola A gente se conta Beijo Beijo E é no novo É no novo nosso programa Cansativo E agora sem mexer o rosto Por conta de uma harmonização facial É... Qual o stories que vocês nós sucessos Que você nós gostou de ter feito? Ai... Eu acho que o do seu barriga Eu sabia que eu beijei o seu barriga? Você beijou? Aham Na onde? Na doca, né? Mas você não tem garilça da riga, não? Como foi? Você só tem garilça da riga, não? Eu tenho garilça da riga De coitado do cara O cara vai até lá E ganha um beijo O Kiko ainda ia Tu tem garilça da riga, não? Eu faço a chiquinha Ai, papazinho lindo, meu amor E agora? Você é a caga da chiquinha Se botar... Obrigada Obrigada Ah, obrigada Ué Eu sou muito fã dela Ela é grande amor da minha vida Nero Você conseguiria responder perguntas simples como andar de bicicleta? E agora com o media training Ou seja, você dá uma resposta como se você tivesse aquela assessoria toda por trás de você E depois você fala a verdade O que você acha da legalização da maconha com o media training? Eu acho que é um assunto que deve ser discutido amplamente perante a sociedade Tem media training? Eu acho que a gente tem que fumar e encher o rabo de drogas Cada um faz o que quiser da sua porra da vida Com media training? Que a gente pense antes muito... Sem media training? Eu acho que... Foda-se cada um Cada um faz o que quiser Eu acho que tem que liberar Eu acho que assim... Você tem um aí? Eu acho que a gente podia começar a dar um exemplo aqui Eu acho que as pessoas tem que fazer Terno de relacionamento quando o casal tá brigando muito e não consegue parar de brigar Nem com uma simples pergunta Ah, tá Qual é a maior alegria de vocês em dividirem o mesmo teto? Ah, é ótimo dividir o mesmo teto, né amor? Ah, é ótimo dividir o mesmo teto É, é ótimo É ótimo, você reclamando é ótimo Ah, reclamando? Você tá dizendo que eu reclamo? Não Eu reclamo? Não, amor, não tô dizendo que você reclama Ah Só que quando você deixa as suas roupas Só que quando o quê? Ah, eu deixo as minhas roupas e a sua toalha? Você quer falar sobre isso? Não Você vai respirar desse jeito? Ah, quando eu respiro, eu não posso respirar Você faz essa respiração Isso é verdade Quando eu respiro fundo, é tudo... Você sempre respira fundo comigo, sempre É uma falta de paciência Impressionante, viu Rodrigo? É impressionante Agora é como namoro de adolescente Aquelas coisinhas fofinhas de namorinho Bem assim, coisa mais linda do mundo Coisa mais linda É, o que vocês fazem assim num domingo de folga entre vocês? Fala, vozinha Mamô Eu gosto de ficar no seu voo A gente gosta de ver séries juntos Eu não sei fazer a vozinha, mas eu amo a sua vozinha A vozinha Meu batom vai borrar Sériezinha, sériezinha É, depois que... Depois que tem filho, a coisa dá uma mudada A coisa dá uma complicada Agora a conversa fazendo um PCR Antes de vir pra cá Como é que são as férias ? Ai, 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 ai Ai, calma, calma, calma Tira, tira, tira Ai, ai, ai Como é que são as férias dos seus sonhos ? Ai, ai, ai Ai, cara, eu ia agora pra Maldiva Vocês me roubaram Ai, ai, ai Qual o país que... Ai, 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 ai Tira, tira Ai, 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 cai Ai, 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 calma, calma PCR é o quê mesmo? O que eu to fazendo sem saber o que é ? Porque eu percebi... PCR é aquele xame de nariz Eu percebi que você tava tomando uma dedada, né ? É, porque... O cara a gente tá... E eu tô tomando o PCR, aqueles homens de cotonete. Que você me fez fazer quatro vezes, foi pra cá? É. Caramba, velho. Puta que pariu, eu tava quase desistindo. Digo, velho, essa mulher é imoral, essa mulher é maluca. Ela não é normal. Eu digo, não vale a pena, o que é que eu vou fazer lá? E quando eu cheguei agora no hotel, tinha um outro cara esperando pra enfiar de novo aquela porra no meu nariz. E ele é enfermeiro, velho. Que era um desses aí, um desses aí. Que rapaz ele fez. O cara do laboratório, pra gente fazer de outro teste, o diabo. Mas isso é por segurança, porque a gente, quando você vem aqui gravar, a gente faz no seu nariz, e depois a gente põe uma arreda no teu cu. Não. Qual foi a maior merda que você já fez com o media training? Eu raramente costumo fazer esse tipo de coisa, porque eu sou um homem muito equilibrado. Sem media training? Ah, uma suruba, faço suruba semanalmente. E agora com um super zoom. Agatha, você fica nervosa em fotos sensuais? Eu acho que eu gosto um pouco. E Rodrigo, você sente alguns ciúmes da Agatha? Eu não sinto nenhum ciúmes. E a Agatha sente ciúmes do Rodrigo? Nunca senti. Vocês estão falando a verdade? Sim. Aham.